Na semana que vem, o A Vida é Curta apresenta personagens e histórias, verdadeiras ou não, que você precisa conhecer. Então, às 8 horas da quarta-feira, para tudo o que você estiver fazendo para curtir Sweet Caroline, O Anão que Virou Gigante, A Dama do Peixoto e a Alma do Negócio. Sweet Caroline.